Música Hoje no Tá em Jogo a gente fala de futsal, vai falar de Alaph, que aliás venceu no final de semana a equipe da BGF, é um clássico né, não geograficamente, mas é um clássico, aliás a BGF é sempre a pedra no sapato da Alaph, ela foi lá e venceu a equipe por um placar, olha, dá pra se dizer que bem positivo né, um 5x2 e essa Alaph que vai estar enfrentando o Sobradinho, tem jogo pela Liga Nacional daqui pra frente, vai estar repercutindo também a saída do goleirão Chico da equipe e o que está acontecendo nesse momento com o grupo da Alaph, fala também de ginástica, que venceu, competição importante da modalidade e vai estar falando também de Olimpíadas Rio 2016, isso tudo em 30 segundos, está no ar mais uma edição do Tá em Jogo. Música Começamos então mais uma edição do Tá em Jogo, nessa noite de segunda-feira a gente está sempre repercutindo o esporte do Vale do Itacoari, hoje não vai ser diferente, obviamente, vai estar falando de Alaph, como eu já comentei na abertura do programa, que venceu a equipe da BGF 5x2, a gente vai ter aí em primeira mão, a gente que inclusive há algumas horas atrás no Jornal do Anivato já te trouxe esses lances e agora em primeira mão aqui no nosso programa de esporte, a gente vai estar te mostrando os gols, aliás o Rafinha patrolou, fez três na partida se eu não me engano, a gente vai te mostrar os detalhes de como é que foi esse jogo, vai falar de Liga Nacional, até porque tem pedreira pela frente, tem confronto direto contra equipes aí que estão disputando uma classificação na Liga Nacional, tem a saída do goleirão Chico, isso com certeza é um pepino para a direção da LAF, para a comissão técnica, jipe e companhia, a gente vai estar repercutindo a saída do goleiro Chico, aliás que defendeu a LAF há muito tempo, e vai estar falando de Olimpíadas, Rio 2016, mas Marcos, como é que você vai falar de Olimpíada, você não vai estar na Olimpíada, eu não vou estar na Olimpíada, mas Marcos Minoro estará na Olimpíada, ele que é um dos caras que está aqui conosco nessa noite, você já vê na câmera aberta, a gente vai falar também de ginástica, que é a modalidade especialidade aqui do nosso querido ninja aqui, o cara que mais sabe de ginástica no Vale do Itacoaí, um dos caras mais importantes da modalidade no Estado, quer não dizer nosso país, e que agora vai estar como voluntário também nas Olimpíadas Rio 2016, e vai falar com o Didi, ele que teve um tempo aí de afastamento da LAF em função de uma lesão, tirou o cara das quadras e agora voltou a conseguir ajudar a LAF a conquistar vitórias, e obviamente meu amigo Pipinho, ele que é sempre conosco aqui na segunda-feira, sempre com essa cutis maravilhosa, esse menino lindo que está para casar, que loucura, Pipinho, Chimite, seja bem-vindo cara, que bom que você pode estar conosco mais uma segunda-feira, e hoje para falar de Olimpíada e de LAF, né? Com certeza, dois assuntos bacanas, para a gente poder tratar bastante as Olimpíadas chegando, né Marcos? A tocha já passou por aqui, já deixou um clima legal, e alguns probleminhas que estão acontecendo lá no Rio, Vila Olímpica, aquela coisa toda, mas sempre se dá um jeitinho, né? E são coisas que a gente ouve e que são repercutidas pela mídia nacional, de desorganização de Vila Olímpica, mas ainda é muito disse que me disse, né? É complicado também a gente acabar abordando esse tipo de assunto de longe, sem ver, mas a gente sabia que o Brasil teria muitas dificuldades para essas Olimpíadas, não foi diferente na Copa do Mundo, né? Mas as Olimpíadas, elas podem deixar um legado, tomara que seja positivo também, né? É, a gente espera que sim, né? Eu fui um dos que, não que na época, no momento que se candidatou, fui tão a favor, mas no momento que se definiu que o Brasil seria, a partir daí o apoio acho que tem que ser total, né? Não é, de repente, pelas condições do nosso país que a gente não vai ter a possibilidade nunca de receber umas Olimpíadas, talvez não fosse o melhor momento, né? Acho que não é, mas agora que veio, vamos abraçar a causa, foi como a Copa do Mundo, né? Que também muita gente foi contrário, o Brasil conseguiu trazer a Copa do Mundo e teve, por parte da FIFA, a nota mais alta até hoje nas histórias das Copas do Mundo, quer dizer, as coisas fluíram bem, né? Nas Olimpíadas, eu acho que algumas situações acabaram dificultando um pouquinho, a questão da Vila Olímpica, né? É uma estrutura um pouco diferente, né? Porque são vários locais, né? Que se tem para fazer a prática dos esportes, né? Que são várias modalidades e a Copa do Mundo é só o futebol, né? Mas, enfim, vamos torcer para que dê tudo certo, né? Não dá para a gente também descer a lenha, acho que é importante ter a cabeça no lugar nesse momento e tentar, dentro do possível, os brasileiros ajudarem o Brasil nessa caminhada, né? O Rio de Janeiro. Independente da questão e da crise que a gente vive financeira e política no país, as Olimpíadas estão aí e as pessoas que estão envolvidas com esse clima e que vão estar, tanto os atletas, né? O respeito ao próprio atleta que está tanto tempo treinando e buscando o índice olímpico, que quer chegar aqui e desempenhar um bom papel, como até mesmo aquelas pessoas que vão ir para conhecer ou para trabalhar nas Olimpíadas, como é o caso do Minor, acho que a gente deve esse respeito também até eles, né? Que muitas vezes vão estar representando o nosso país também, né? É, sem dúvida. E algumas situações que aconteceram, né? Por exemplo, com a Austrália, que chegou e praticamente detonou a Vila Olímpica, eu acho que também a forma como foi abordada por eles também foi bem desnecessária, né? Mas a forma também como o prefeito do Rio também trouxe a público algumas questões, como colocar um canguru lá para animar os australianos, acho que são coisas desnecessárias também, né? Porque daí repercutiu lá fora de uma forma muito negativa, enfim. Sem necessidade, né? É, totalmente, né? Bom, e hoje aí na direção de imagens, nosso querido Fernando Schmitz, né? O vulgo goleador, como diria Felipinho Schmitz, né? Nosso Wagner Love, né? O Wagner Love. Impressionante. Então, Antara, na direção de mais aí do Fernando Schmitz, tu já vê nossos convidados, como a gente já está falando muito de Olimpíadas, então seja bem-vindo, nosso sempre representante oriental internacional, Marcos Minoro. Seja bem-vindo até aí, João, Marcos. Muito obrigado pelos elogios. Oriental, sim. Não, brasileiro, mas é descendência japonesa. Isso a gente não pode... Mas é o nosso jeito de ser internacional nessa noite. Não tem como esconder, né? Às vezes dá para tentar abrir o olho, mas não funciona muito bem. Mas que bom que tu aceitou nosso convite, Minoro, e que a gente pode estar falando da ginástica aqui da Univates, que, aliás, tem premiação aí, conquistaram mais títulos para a instituição, e também está falando dessa experiência, que eu acho que hoje é importante... Obviamente, a gente vai falar da ginástica da Univates, tem muitos pais que, com certeza, colocam os seus filhos na ginástica, porque acreditam no teu trabalho, no trabalho da instituição como um todo, mas essa experiência que tu vai viver, acredito que ela seja única para ti e, com certeza, é muito distante para outras pessoas. Para o nosso caso aqui, a gente não vai estar vivendo diretamente a experiência de estar em uma Olimpíada, mesmo ela estando dentro do Brasil, ela se torna distante e tu ainda vai estar lá dentro da modalidade que tu sempre viveu e que tu vai ter um contato direto com isso. Explica ao pessoal de casa o que eu estou falando, para eles entenderem um pouco melhor também. Eu me inscrevi no programa de voluntários, e claro que a gente tem alguns contatos dentro da Confederação Brasileira, entre outras pessoas que estão auxiliando toda essa organização das Olimpíadas Rio 2016. Então, na época, eu recebi um número especial, que quando eu fosse fazer a minha inscrição como voluntário, eu teria que colocar esse número onde eu me tornava um especialista, na verdade, de determinada modalidade. Então, a princípio, eu acho que eu cortei um pouquinho o caminho, fiz todo o meu processo como voluntário, mas eu inseri esse código, o qual caiu o meu e-mail, todos os meus dados diretamente para o setor de ginástica, e no caso, ginástica de trampolim. Bom, daí correu todo o processo de voluntário, tinha que fazer N cursos, cursos virtuais, tinha N procedimentos que a gente teve que fazer nesse processo de voluntários, que até agora ainda tem alguns procedimentos que a gente ainda tem que fazer. fiz a entrevista em Porto Alegre, tive que fazer todo o procedimento. Foi uma experiência muito boa, consegui entender um pouquinho como que funciona essa relação do voluntário. E todo mundo vem e me pergunta até, ah, Minora, mas e aí, passagem tudo paga, hotel, alimentação, está tudo ok, tudo pago pelas Olimpíadas Rio 2016? Não, não porque é voluntário, né? Então, desde o início é trabalhado muito forte a palavra voluntário, o que significa ser voluntário, né? E que poucas pessoas conseguem entender o que é ser voluntário, né? Voluntário não tem retorno nenhum, né? Voluntário, na verdade, o retorno que tem é o fazer aquilo com o maior prazer possível e tentar beneficiar todas as pessoas que vão estar envolvidas ali, com o conhecimento que talvez eu tenha e que eu possa auxiliar, né? Então, sim, vou estar gastando do meu dinheiro, estadia, alimentação, transporte, passagem aérea, né? Então, realmente tudo sai do meu bolso, mas... O que dá pra se dizer, Minoru, o que dá pra se dizer que tu ganhou, no caso, além de toda a participação e compartilhar essa experimentação que tu vai ter, na verdade, o que tu ganhou foi o acesso, né? Não, com certeza. Eu acho que, assim, o acesso também, mas é como a gente estava comentando antes, Olimpíadas, né? Olimpíadas aqui ou no Japão, que vai ser provavelmente o próximo, ou em qualquer lugar do mundo, Olimpíadas e Olimpíadas. A gente não pode esconder o fato do maior evento esportivo estar aqui no Brasil. A gente também não... Não podemos confundir a crise que o Brasil, infelizmente, está passando com o maior evento esportivo. N problemas estão acontecendo, sim, devido à crise que o Brasil passa. O Brasil é uma parte dos Jogos Olímpicos. Exatamente. Mas a importância dos Jogos Olímpicos, né? Que a gente fala, a importância dos games é muito importante. Isso é algo muito relevante. Então, a gente não pode confundir. E poder fazer parte do maior evento esportivo é uma experiência muito grande. Eu pude fazer parte também do evento teste que aconteceu um tempo atrás. Então, eu já tive ali um pouquinho experimentando a ação que eu vou fazer agora nas Olimpíadas também de novo, fazendo o mesmo papel que eu vou fazer agora. E lá nesse evento teste, ainda faltavam oito atletas para se classificar. Então, assim, foi só um evento teste, Minoru. Sim, foi só um evento teste que classificava os oito últimos atletas para competir nas Olimpíadas. Então, assim, Bielorrússia, Rússia, China, os países estavam vindo com uma potência muito forte porque eles queriam a vaga deles, né? Tinham 16 atletas competindo, somente oito iam ser classificados. Então, já experimentei um pouquinho, estar do lado, talvez, do campeão olímpico, que estava lá também, porque o primeiro, segundo e terceiro colocado, que são os primeiros, segundo e terceiros, foram convidados novamente. E pude experimentar com eles um pouquinho, estar do lado desses caras que são possíveis campeãs olímpicos. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar com o Minoru, mas, Didi, seja bem-vindo ao Tejogo também, cara. Que legal poder conversar contigo num momento que a Laf está precisando muito de ti, né, cara? Muito obrigado. Boa noite. Obrigado pelo convite. Prazer estar participando. E, realmente, né, não só eu, como todos, cada um tem essa parcela de importância enorme nessa parte da competição, do ano, porque não está sendo fácil, né, e a parte cafunila agora, então, todo mundo vai ter que abraçar a sua responsabilidade pra gente seguir. Cara, tu veio, tu falou responsabilidade, tu veio com uma responsa, apesar de ser um cara novo, né, Felipe? Mas tu veio com uma responsabilidade de ser um atleta diferenciado no grupo, né? Por ser um cara que jogou com o Falcão, que tinha uma qualidade diferente, que a direção da Laf esperava isso de ti, espera isso de ti. Tu acabou ficando fora de muitos jogos em função de uma lesão logo no início da temporada. O que isso representou pra ti e o que te motiva agora a voltar e conseguir contribuir? E tu não tem um certo receio de voltar a sentir a lesão? Eu até acompanhando o programa de vocês, outras vezes o Marco da Stabilize, né, esteve aqui. E tanto ele como o trabalho do Eduardo, o Giba também, mas essa parte extra-quadra está sendo bem trabalhado comigo, assim, e eu mesmo buscando isso por fora pra confiança na lesão não me atrapalhar mais. Então, eu tô bem seguro. Talvez a lesão foi importante pra cuidado, pra prevenção ser ainda maior pro longo da minha carreira, né? Porque eu tenho certa tendência a lesões. Não foi a primeira vez que me machuquei, já tive cirurgia de joelho. Mas, mas tô me cuidando, tô muito bem da lesão, isso não vai me atrapalhar mais. Se Deus quiser, esse ano e daqui pra frente não vai mais acontecer. Mas tô correndo atrás pra recuperar o tempo perdido, né? E tô me dedicando, fazendo de tudo pra realmente poder ajudar da melhor forma e na responsabilidade, seja agora, seja mais pra frente, tá bem pra ajudar a LAF a gente crescer aí. A gente vai encerrar esse primeiro bloco, que passa voando. Daqui a pouco eu volto falando pro nosso querido Minoro aí sobre as Olimpíadas, sobre quais são as competições que a ginástica aqui da Univats levou medalhas. Ele vai explicar isso pra ti também e fala com o Didi sobre a repercussão desse jogo do final de semana. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Taí Jogo, não sai daí. Voltamos, segundo bloco do Taí Jogo. Hoje a gente tem na direção de imagens nosso querido Fernando Timitos, né, Felipe? Nossa, Wagner Love. É, o goleador, né? O goleador do amor. O goleador, e além do Nando, a gente tem também hoje o Ivo Bergman, né? Lá na OPEC, lá na Operação, ele colocando todo no ar, que loucura, né? Ivo Bergman, aliás, muito conhecido do Minoro também, né? Um grande colega, um grande... um risonho, um cara muito risonho. Eu tava com medo que ele ia dizer um grande ginasta. Aí ia ser motivo pra risada, né? Mas enfim, um abraço. O goleador do Wagner Love, aproveitar pra mandar um abraço pro Adriano, porque não sei se você sabe que agora ele inovou o cabelo, tá com o cabelo do Wagner Love também, velho. Meu Deus do céu. Estranhou contra o Bento, tá com o cabelo do Wagner Love. É, 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 não tem, não tem o que falar do negócio desse, né? E presta, mas um abração pro Adriano, né? Adriano, aliás, é uma das esperanças de gol da Laff nesse ano, esteve conosco aqui faz pouco tempo. Ele, ano passado, também já tinha feito uma proeza dessa, junto com o Jones. Horrível, de menos, né? Ficou, ficou terrível ano passado, mas esse ano deve ter melhorado. Enfim, vamos fazer o seguinte, a gente tem as imagens, se a gente puder começar a rodar, com o áudio baixinho aí, porque tem o áudio ambiente junto, do jogo aí da Laff contra a equipe da BGF, aí, ó. Esse jogo lá em Bento Gonçalves, as imagens têm uma qualidade um pouco inferior, aí a direção da Laff acabou cedando as imagens, ou são da TV Orivates, mas gentilmente não cederam. Tá aí o primeiro gol da Laff, depois um bate e rebate o segundo, né? Os dois gols primeiros, se não me engano, foram do Rafinha, né? A Laff, que foi a Bento Gonçalves, aliás, esse ginásio também é terrível de jogar, né? Porque é uma quadra mais curta. E o piso, vale, a gente sentiu muito no início do jogo, a bola prendendo ali, foi... Até adaptar dentro do jogo foi bem difícil, assim. Esse primeiro gol da equipe de Bento Futsal, né? Aí, naquele momento, a gente tava 3x1 pra Laff, isso? Isso. Aí vem o 4x1 da Laff. E um jogo que, na verdade, já tinha aquele receio de não poder acontecer nada com o Christian, né? Porque o único goleiro da Laff, o Chico, tava machucado, e aí acaba numa bobeira aí, né? Jogando no goleiro linha, acaba entregando a bola pro jogador da Laff, que é o Rafinha de novo, é isso? Não, ali... Eu vou tirar o meu neto, eu roubei a bola ali, deu no pé do Lucas. E aí, no final do jogo, então, a Laff venceu por 5x2 a equipe. 5x2, é, não passou o último gol, acho, da equipe do Bento ali, não sei. Ah, pode ser. 5x2. Faltou o último gol, equipe 5x2. Mas do Bento não faz falta. É, foi do Bento, né? Edição demais do nosso querido pirulito, Júlio. Mas, enfim, a gente conseguiu acompanhar aí uma vitória da Laff, que nesse momento, né, Felipe, ela se torna extremamente importante, é Campeonato Estadual, não é Liga Nacional. Mas, pro atual momento da Laff, vencer um adversário que sempre foi aquele adversário incomodativo, que virava e mexia numa decisão e eliminava a Laff, ou que daqui a pouco aplicava uma goleada do nada em cima da Laff, como o contrário também é verdade. Mas vencer a BGF nesse momento, em que o próprio Chico, né, por uma lesão, acaba deixando o grupo. Momento difícil da Laff, de estrutura, de momento financeiro, extremamente delicado. Vencer e continuar vencendo e jogando bem é extremamente importante, né? Até pra dar força pros atletas que ainda estão aí, né? É, eu trabalhei no jogo aqui em Lajado, pela Rádio Independente, foi 1x0, um jogo bem choradinho, né? A Laff tava naquela fase ainda de tentar buscar uma vitória, porque vinha numa sequência na Liga que não era tão boa. Até não era de derrotas, mas não era de vitórias também, né? Vinha uma sequência de empates, principalmente jogando em Lajado. E aí teve o jogo contra a Bento. E foi um jogo onde a Laff tomou a iniciativa do jogo, foi muito mais equipe durante toda a partida. O jogo no Claudião, né? O único do ano. Isso. E que a BGF, se não me engano, fez um gol depois do apito final. Isso, isso. Olha, ela... O Giz apitou e ela fez o gol. E ela fez o gol. E ela até brincava com o Giba. Agora acho que a fase ruim terminou. E realmente, depois daquele jogo, as coisas começaram a melhorar um pouco, né? O time conseguiu engrenar dentro do Campeonato Gaúcho, principalmente, né? Conseguiu fazer uma boa campanha, porque até no Gauchão não tinha estreado legal, né? Porque chegou a vencer... Estar vencendo, né? Estava vencendo pelo placar de 3x0. O contra o Juventude aí teve a virada. Mas depois o time engrenou legal. Agora acho que tem ainda, para jogar em Lajado, a CBF, né? Pelo Gaúcho. CBF Sobradinho. Sobradinho. E fora o Cachoeira. E fora o Cachoeira, é. Mas a classificação já está encaminhada, né? E que depois, na segunda fase, se eu não me engano, o Xande estava conversando conosco à tarde. Ainda tem, daí, depois, 4 jogos em casa, né? São 5 em cada chave, 4 jogos em casa. Depois tem mais uma possibilidade de semifinal e de decisão, né? Ou seja, tem vários jogos para se acompanhar, a LAF, aqui, e ajudar na questão da bilheteria que a gente sempre comenta, né? É, que hoje, infelizmente, pouco ajuda, né? O próprio Campeonato Gaúcho, aí, que os clubes têm o custo da arbitragem, em alguns jogos, a LAF não conseguiu pagar a arbitragem com o público que compareceu. É normal, quando você tem, também, uma Liga Nacional, né? Em andamento, e anda em paralelo, às vezes, você vai optar pela competição que é mais atraente, que, no caso, é a Liga Nacional. Mas que, para a LAF, nesse ano, o Gaúcho, ele tem uma importância muito grande, né? Primeiro, porque é possível, né? O título Gaúcho é possível. E eu acho que o torcedor tem que entender isso, né? Então, assim como na Liga, que eu acho que não é um público desastroso, porque a gente que viaja junto com a equipe, e está aqui o Didi que não me deixa mentir, o público nos outros ginásios também não é uma loucura, né, Didi? Então, está ali, né? Alguns um pouco a mais, outros a menos. Mas, enfim, no Gaúcho, o pessoal poderia comparecer um pouquinho mais, e tem chance de título, né? Apesar de toda dificuldade, a gente sabe, financeira, estrutura, mas a possibilidade... O estilo de jogo, né, do gauchão, que é aquela coisa de mais vibração, mais pegada, que a torcida joga junto. Seria importante, né, essa participação, pelo estilo do campeonato, saber que o torcedor vai ajudar ainda mais se comparecer. Para o pessoal que está em casa também entender um pouco mais, quem é o Didi, cara? Além de ser o cara tatuado, ser publicitário, estudante publicidade, 20 anos, né? Tem uma bagagem de lesões já sérias nos joelhos aí. O que a gente pode esperar? Tamanho, tu tem de ginasta também, né? Assim como eu e o nosso querido Minoro. Se machucar menos, a gente opta também por isso. Olha, é difícil falar quem é o Didi. E esse companheiro do Falcão? É, eu acho que eu sempre fui um cara muito abençoado com as oportunidades, assim. Apesar de 20 anos, me considero com uma boa experiência em trajetórias, né? Mas na ALAF eu vim para buscar minha experiência dentro de quadra. Porque eu saí para jogar, digamos, profissionalmente com 16, 17 anos. E sempre com oportunidades de fazer parte do grupo, pegar experiência. E joguei só o meu primeiro ano de sub-20, né? Os outros dois anos que eu fiquei em Sorocaba, do lado do Falcão, lá em equipe lá. A gente conseguiu muitos títulos, foi muito importante para mim. Foi uma etapa muito feliz na minha vida. Mas, por um lado, eu abri mão de estar jogando a minha categoria. Por isso, qualquer outro menino ia escolher a mesma coisa que eu, tendo essa oportunidade. Mas, agora, acredito que seja a hora de estar mais tempo em quadra. Claro que a lesão me atrasou um pouquinho, mas é uma coisa que eu venho recuperando agora. E eu espero, desde a minha primeira conversa com o André, quando eu vim para a ALAF, foi crescer junto com a ALAF. Porque, apesar dessas experiências que eu tive, eu quero mais, quero, dentro de quadra, crescer mais. E a ALAF também quer crescer mais, né? Como time, como marca. E está sendo bom para mim isso. Minoro, eu acho que... Não é o maior especialista em futebol, né? Como jogador, eu sei que tu passa bem longe. Mas, como professor de educação física e um formador de novos atletas dentro da ginástica, e tu já vai explicar a situação aí do Campeonato Brasileiro de Trampolim por Idades, e as medalhas que a ginástica trouxe. Mas, a fala do Didi, tu observa bem que, na verdade, é um atleta jovem que já passou por determinadas situações extremamente delicadas, que talvez pudesse ter abandonado por dor, por sentir uma lesão muito grave e, daqui a pouco, até por atrapalhar numa temporada, quando ele chega num time que tem oportunidade. O que é isso que ele está dizendo? Ele teve a oportunidade de vir para a ALAF para jogar, né, Felipe? E aí, quando ele chega aqui, ele tem uma lesão, dor, recuperação, mas, no discurso dele, eu acho que... E eu estava observando também a tua reação, acho que dá para ver também que é um cara que tem um foco na vida, né? E é com esse tipo de atleta que o treinador gosta de trabalhar, né? Isso não tem a menor dúvida. Com certeza. Qualquer treinador, e olha, eu posso até, acho que, dizer por todos, qualquer treinador não quer... não quer um... não quer só um talento. Normalmente, o treinador, ele prefere um mediano ou, talvez, um ruim, que não dê problema ou que seja extremamente esforçado, né, vendo a tua fala, do que ter um talento que não agrega muito o grupo, né? Não estou dizendo que é o seu caso. Quando a gente tem os dois, um talento, e que tem essa força, sabe, essa gana, pô, é o sucesso certo, né? Então, conseguir ter atletas hoje em dia que tenham essa, realmente, vontade de treinar, vontade de poder mostrar tudo aquilo que ele confia, né, e que ele, nessa trajetória toda, é algo muito positivo para o grupo, para a própria pessoa, para o próprio atleta, para o treinador, para a comissão toda. Isso é muito importante mesmo. Esse é a fórmula para o sucesso. Não tem outra. E eu acho que, não querendo pesar, muito a balança para o meu lado. Acredito que eu tive mais pedras no caminho, né? Por lesões, por dificuldades, assim, de esperar sempre a minha hora. Isso tu vai... É o crescimento e o amadurecimento até de valores pessoais, né? Exatamente, mas... É, eu acredito que muito a minha família, a base que eu tive em casa, meu pai me ajudou muito nessas questões todas. Mas, falando do grupo da LAF, foi um grupo montado jovem com essa perspectiva, com essa vontade de todos de crescer. Ali, a gente olha para cada um. Claro que, tirando alguns com uma carreira consolidada, como o Chico, o Marcelo, o próprio Carlão, que é um cara mais experiente no nosso grupo, quer mais, quer crescer, merece, e como todos os outros mais jovens, e é isso que é um diferencial, um segredo que está fazendo a gente, independente de toda essa situação ruim que cerca financeiramente, e esses detalhes, está fazendo isso ser colocado de lado para a gente conseguir algo mais e crescer todos juntos. Está encerrado esse bloco, quando eu voltar é para falar com o Minoro, justamente sobre o Campeonato Brasileiro, esperando por impuridades, e saber mais dessa experiência nas Olimpíadas, então não sai daí, daqui a pouco tem mais Tá Em Jogo. Voltamos, terceiro bloco do Tá Em Jogo, a gente está falando de ALAF, terminou falando com o Didi, e antes só de começar a falar já com o Minoro, sobre a questão da ginástica, te atrapalha muito o Didi, porque muitas pessoas perguntam, a gente aqui tem dificuldade quando vai fazer matéria, é Didi ou Didi? Ah, isso aí, esse dilema é o que eu carrego, tu me perguntou quem é o Didi, é Didi mesmo, é Didi, isso aí eu sempre tenho que explicar. É Didi? É, cara, eu não sei porquê, mas aquela coisa desde pequeno, era Didi, não era Didi, aí sempre chegando no lugar Didi. Meu nome completo é Eduardo Bittencourt Chemes, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com Didi, nem Didi, nem enfim. Ah, eu já escutei diversas histórias do pai, da mãe, de porquê que é Didi, mas é muito ruim. Não, deixa para os próximos episódios, aí a gente vai se policiar para ser Didi, não Didi, né? Mas enfim. Minoro, me conta aí, cara, a ginástica da Univates trouxe medalhas. Com certeza. É, foi o nosso campeonato, foi o campeonato em ouro preto que aconteceu, em Minas, ali em ouro preto. Nesse ano a gente participou com 10 atletas, então foi com uma remessa nova, dos atletas novos que estão chegando da pré-equipe, foi o primeiro campeonato nacional deles, e mais quatro outros atletas mais experientes que já tinham participado outros anos, né? Foi, assim, simplesmente a melhor, participação dos atletas da Univates. Foi a participação que eu tive o maior número de finais, então quase todos os atletas conseguiram pegar finais nas suas categorias, né? Onde a gente teve um dos maiores resultados também, então, terceiro lugar por equipe na categoria pré-infantil, que são exatamente essa minha remessa nova que está chegando, segundo lugar também na categoria pré-infantil, campeão brasileiro sincronizado, categoria infantil masculino, que são os meus dois guris que estão realmente se despontando e muito, né? Terceiro lugar também na categoria adulto feminino, sincronizado, e terceiro lugar no aparelho duplo mini com o Gustavo, que é um dessa dupla, do Gustavo e o Igor, né? O Gustavo é um atleta que está realmente aparecendo cada vez mais, um atleta muito forte. Eu tinha 10 anos. Muito forte. É, 11, 11, na verdade, 11 anos, porque é o primeiro ano da categoria dele infantil. O Igor, que faz a dupla com ele, tem 11, vai fazer 12, mas é o último ano da categoria infantil. Então, ano que vem, eles não vão mais estar competindo na mesma categoria, um vai passar para o infanto juvenil, e o Gustavo, que ficou medalhista em terceiro lugar, ainda tem mais um ano nessa mesma categoria, que é o principal ano dele, é o ano que vem, né? Com o Igor, eu tive um problema esse ano, que na verdade já veio, começou no ano passado, que ele está na fase de crescimento. Então, essa fase de crescimento é muito incerta, ainda mais para a ginástica, né? Um atleta tem muita dificuldade, é uma modalidade que necessita muita técnica, então, ele acaba ficando desengonçado, cresce demais, né? Então, os membros já não são mais do mesmo tamanho, a força que se coloca não é mais a mesma, então, é um ano bem difícil dele. O Gustavo não está passando por isso, ele ainda está... Ele está numa fase muito boa. E assim, com o Igor foi muito importante a participação dele, porque foi o primeiro campeonato que ele realmente colocou um duplo, um duplo mortal na série, né? Então, finalizou o duplo mortal. Ah, isso eu fiz muito tempo. Ah, fez. Isso aí era direto. Era direto, sim. Antes de começar a fase de crescimento. Mas foi a primeira vez que ele realmente colocou um duplo na série, então, conseguiu colocar isso no campeonato nacional, isso é muito importante. Então, já começar a inserir em campeonatos nacionais níveis que é... Tu disse pela dificuldade, Dan. Isso, níveis técnicos internacionais, né? Praticamente, a gente pode dizer isso. Então, duplos mortais já é um nível internacional. Então, consegui colocar e trazer essas primeiras experiências. E o Gustavo que realmente despontou, né? Então, foi uma experiência muito boa, tanto assim, de conhecimento dos atletas, de amadurecimento de atletas. Então, eu tive a atleta Amanda que uma semana antes machucou o joelho, também a mesma coisa, o colateral medial, que tu tinha comentado antes, né? De uma lesão tua. Então, dela também colateral medial. Machucou bem feio. Então, a decisão... A minha decisão era que ela não competisse, que fosse viajar junto com a gente, para continuar com a equipe, o grupo todo junto. E... Mas... Para mim, ela não competiria, né? Ela não iria competir. Mas, em conversa, ela realmente trouxe toda a responsabilidade. Isso que eu digo, às vezes, mostra maturidade, mostra o quanto um atleta, ela também precisa ter esse autoconhecimento. Aí, ela puxou e falou, não, eu quero competir e responsabilidade é minha. Deixa eu te fazer uma pergunta, agora que tu comentou da lesão dela, e a gente estava falando antes com o Didi, que é um cara extremamente novo e passou já por essas situações. O Felipe pode até me ajudar, mas... A ginástica, por exemplo, o futsal, ele tem muito contato com o adversário, né? O impacto um com o outro. A ginástica é ela com o corpo dela, né? O ginasta, de estar fazendo impacto na hora de correr, na hora de pular no trampolim, as articulações, acredito que seja o grande problema. Não, é, com certeza. As lesões, normalmente, na ginástica de trampolim, ou ginástica artística, acontecem, ou porque a gente quer adiantar um elemento técnico que não aprendeu ainda, né? Então, você adianta um elemento com uma dificuldade muito grande, no momento que não é para ser feito ainda, ou porque a periodização do treinamento está sendo feita de maneira errada, né? Então, isso tudo a gente tem que ter um bom equilíbrio, que realmente é o treino de preparação física, o técnico de preparação física e o treino técnico, né? Então, isso tudo a gente tem que balancear muito bem. E a preparação deles, né, Minoro? Porque eu já vi em alguns momentos os garotinhos desse tamanho, para mim é bom falar desse tamanho, né? Porque não são todos que são desse tamanho para mim, mas uma gurizada, assim, desse tamanho, com o Minoro saltando as arquibancadas do complexo esportivo, né? Isso é reforço. Para a potência, exatamente, para a potência de membros inferiores, porque a gente trabalha com salto, né? Então, se a gente não tem um trabalho pilométrico, um trabalho de potência de membros inferiores muito bem executado, muito bem trabalhado, isso realmente vai fazer falta no elemento técnico em si dele, né? Então, a preparação física é algo que eu prezo muito, exatamente para não ter esse número de lesões. E se a gente for traçar um histórico dos atletas dando em base de lesão, é praticamente zero, né? Não temos atletas com lesão porque realmente não teve uma boa preparação física, né? Então, bem pelo contrário, a gente tenta trabalhar essa parte de elementos mais difíceis, né? E muitas vezes, muitos atletas, muitas vezes, esses atletas não se lesionaram porque eles estavam realmente muito fortes e acabaram não se machucando, né? Tem uma altura que é considerada, ó, é até aqui, a partir disso já complica. Essa pergunta sempre surge, né? É uma boa pergunta, não, mas... Não, mas é uma boa pergunta porque até o ciclo olímpico passado, não existia essa relação de altura. Então, às vezes, o atleta podia fazer um salto mais baixo, mais bem executado, não saía do X do trampolim e estava tudo certo. Mas, de alguns ciclos olímpicos para cá, entrou o TOF, né? Que se chama o time of fly, que é o tempo de voo do atleta. Então, isso é somado à nota do atleta. Então, agora, não só mais a execução do atleta, que é a postura dele, como ele fica no ar, como a dificuldade dos elementos técnicos, que é a quantidade de giro no eixo transversal longitudinal, que é a soma disso, me dá a dificuldade do elemento. Entrou o TOF, que é o time of fly, que é o tempo de voo. Então, quanto mais alto o atleta salta, maior a sua pontuação. E que, para quem está assistindo, talvez seja uma das coisas mais legais, né? Que é quando tu vê o cara no ar, no ar, executando. Exatamente, não é... E não é um troço tão rápido, né? Isso faz com que a modalidade, ela mude muito, né? E de um ciclo para o outro, isso é muito... É muito difícil a gente conseguir realmente acompanhar, porque isso entra em toda a parte tecnológica. E para o próximo ciclo, já tem outra... Eu preciso estudar sobre os próximos ciclos, o que vai entrar na pontuação. Então, eu já sei que no próximo ciclo, já vai entrar mais uma outra pontuação, é eletrônico. Então, onde o atleta toca na tela, ele tem um desconto de deslocamento agora, mas tudo isso é eletrônico. Então, tem a telhazinha do lado, então, onde o cara fez o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, até o décimo salto, mostra cada ponto que ele tocou na tela do trampolim e o desconto de cada deslocamento que ele tem. Então, agora, assim, ó... O cara tem que ser perfeito com ele. Olha, exatamente, essa é a... Isso é o que a gente procura, né? Fazer com que o atleta consiga executar a perfeição, que é o mais difícil. Tu daria um bom ginasta, ó, Marcos, pelo... Pelo tamanho? É. Mas ele está falando não só de altura, está falando para os lados também. Ah, não, sim, também. Isso dá uma certa diferença no peso, no equilíbrio, né? Sim, sim. Na coordenação motora. É, não... E uma outra questão até dos Jogos Olímpicos que estão chegando aí, tu espera também uma demanda um pouco maior de alunos nesse sentido, porque, queira ou não, os Jogos Olímpicos, ele reacende uma série de situações e não só o futebol que a gente está acostumado. É muito legal essa tua pergunta, porque hoje de tarde também foram... O pessoal da imprensa aqui da instituição também foi... Foi uma das perguntas que fizeram, né? E foi o que eu disse assim, a ginástica, esse ano realmente está sendo um ano bem atípico. Foi um ano que a gente teve um bom crescimento na modalidade, né? A gente está se mantendo em números altos, né? Comparado a outras modalidades que a gente sabe aqui na região, mesmo modalidades que são abertas à comunidade sem custo nenhum, que só está tendo uma queda, mesmo sendo o ano olímpico, a gente está mantendo uma média muito boa esse ano, né? E até de crescimento. Então, está sendo um ano realmente diferente. Eu não sei se é por conta das Olimpíadas, né? Porque todos sabem, a gente está vivendo um momento realmente de crise, onde os primeiros lugares que a gente... Recua, né? Exatamente. Deixa de investir, é o lazer, né? É nessas atividades físicas... Consideradas ditas terciárias, secundárias, que não é o essencial para a sobrevivência. Exatamente. Então, pelo menos ali na ginástica, a gente está sentindo que a ginástica, ela teve um aumento, que agora ela está se mantendo, e talvez pode ser, sim, pelas Olimpíadas, mas eu acho que... Que, assim, definitivamente a gente está conseguindo trazer uma cultura para o vale de que a ginástica existe aqui, que a ginástica nossa é de qualidade, e que as pessoas estão confiando e acreditando cada vez mais no espaço que a Univates disponibiliza. Está encerrado esse bloco, te lembrando só dos recados importantes que eu não dei no início do programa, mas com certeza o nosso diretor de mais está ligadíssimo lá em cima, né? Então, se você perdeu algum outro programa da TV Univates, quer assistir alguma coisa da nossa grade, algum programa que a gente veiculou, e, bah, quero assistir de novo um programa internacional com o Marcos Minor, youtube.com.br tvunivates, ou então quer assistir alguma matéria, quer ver alguma coisa que a gente vai estar exibindo e quer interagir conosco através do facebook.com.br tvunivates, aqui bonito pra caramba, tu já sabe, né? Tuas formas de assistir a TV Univates através do canal 15 da NET de Lajeado, NET Digital, ou então pra todo mundo, inclusive lá pra Sorocaba, pra qualquer lugar do mundo, através do univates.br, barra tv em high definition, colocando em alta definição, em breve, pode faltar pouco, novidades enormes, tá, TV Univates? Eu não posso contar o que que é, mas, em breve, falta pouco, não sai daí, daqui a pouco tem mais, tá aí o jogo. Voltamos com o último bloco do Tá em Jogo, a gente que tá falando hoje de ALAF, a gente tá falando de ginástica, tá falando de Olimpíadas, né? Rio 2016, para situar se tu ainda não tava ligado aqui conosco, aliás, no único programa de esporte, tem tanto tempo no ar no Vale do Taquari, a gente leva tanta informação há tanto tempo, né, Filipinho? É isso aí, né? Estamos aí. Como é que é? Quando os outros reduzem, como é que é? Ah, é que eu tava inspirado aquele dia, eu já não me recordo mais muito. Tinha que ter escrito, né, cara? É, vamos ficar anotado. Mas tinha ficado bom, né? É, era um negócio assim, mais ou menos, que quando os outros estão enxugando, estão encerrando, a gente tá aumentando. Também não tinha nada demais a frase. Mas era importante, tinha um contexto bacana, né? Tinha ficado bom. Não, foi bom, foi bom. Foi bom. Boa como aquela tua maionese lá, da Fronteira da Hidráulica. Que maionese? Aliás, eu quero te parabenizar, viu? É mesmo? Não, porque eu achei que em Pelotas não faziam churrasco. Ah, eu sou um animal, cara. Eu sou um monstro. Animal fazer, não comendo. Um pouco de cada um. Um pouco da A e um pouco da B. Tive um pouquinho de dificuldade pra saber aonde, mas... Não, mas não, sexta-feira, porque já fazia mais ou menos um ano, né? Um ano e meio que ele tava me convidando pra um churrasco, né? Vamos lá em casa. Sexta-feira ele resolveu fazer. Olha lá. Que esse era o contrato assinado já, né? O salário foi pago, né? Alguma coisinha tinha que sair, né? E aí, olha, meus parabéns, viu? Até picanha saiu. O cara é bom aqui, né? Na velocidade, no pimbolim, né? Alguma coisa o cara tinha que aprender também, né? Por favor. Mas regada a maionese, né? Ah, não. E maiara e maraíza também, né? É, também. Que loucura. Então, tá. A gente segue por aqui, porque é o último bloco do Traem Jogo. A gente tava falando de futsal, como eu disse, e Olimpíadas, pra te situar o seguinte. Marcos Minoro, nosso querido ninja aqui da Univates, tá indo ser voluntário, tá embarcando dia 7 agora. Dia 7. Volta dia 14. Então, uma semana no Rio de Janeiro, sendo voluntário. Qual é o período da ginástica nas Olimpíadas? A ginástica já começa agora dia 5, 6, já começa, né? Porque começa a ginástica artística, aí masculina e feminina. Então, já abre os jogos. Depois já passa pra ginástica de trampolim e, se eu não me engano, depois ainda tem ginástica rítmica. Tu tá sendo modesto. A ginástica começa quando o Minoro chega. É um negócio diferenciado. Aliás, o Minoro já ficou no compromisso, Felipe. pros próximos programas, assim que começar as Olimpíadas, nos mandar alguns vídeos, né? Então, ele já tá nesse compromisso aqui conosco. Inclusive, disseram até que tu vai doar potes de maionese, caso ele faça isso. E ele vai mandar vídeos, então, contando essa experimentação, o que ele tá vendo, o que ele tá vivendo lá junto com a ginástica, assim como o Léo Rosa e como o professor Tigmann. Isso aí. Isso. Três professores aqui da Univates que vão estar nas Olimpíadas, vão estar nos mandando aí. Então, algumas experiências que eles estão vendo e vivendo ao longo desse período de Olimpíadas. Até seria legal o Minoro citar pra gente. Eu, por exemplo, sou um cara que acompanho muito o ginástica. Quando tem a Copa do Mundo... Ex-atleta, né? Hã? Ex-atleta. Não, não é pra tanto assim. Mas gosto, acompanho e acho que, na verdade, é uma arte, né? É um esporte com arte, uma série de elementos muito bacanas. O que a gente pode colocar hoje? Claro, a gente tem lá o Arthur Zanetti, que a gente já tá acostumado, que é... Vai pro ouro. Diego Póli. Diego, né? Enfim, nós temos vários atletas com qualidade, mas aonde a gente pode esperar medalha, de repente? É, assim, falar de ginástica artística é muito complicado. Então, assim, a primeira vez que a ginástica artística masculina consegue colocar uma equipe numa Olimpíada, né? Nas outras vezes, simplesmente... Era individual, né? Era individual, com o Zanetti, com o Diego Hipólito no solo, nos anos anteriores, até com o Mozia Rodrigues, que é aqui do Rio Grande do Sul, que foi do Grêmio Náutico União. Mas sempre figuras individuais, né? E eu, feminino, sempre consigo ir em equipe. E essa é a primeira vez que o Brasil consigo colocar uma equipe. Bom, acredito que o Sérgio Sazaki vai... Espero que fique entre os oito melhores do mundo. Isso no... No geral? No geral, no individual geral, que é realmente... Essa é a medalha mais esperada. Dentro da ginástica artística, a medalha mais esperada é do individual geral, né? Esse é o atleta completo. É o atleta que faz todos os aparelhos. Então, é uma medalha muito esperada. Que, com certeza, vai para o Koei o Timura, né? Que é o japonês. Esse sim é ninja. É o cara que ganhou tudo já. Segundo, terceiro ciclo dele de Olimpíadas. E o cara está ganhando todos os mundiais. É o cara que tem o maior número de títulos, né? De mundiais. Primo do Jirai. Do individual geral. Então, assim, no masculino, o Japão vai vir muito forte, né? Como sempre. Muito forte. Talentos individuais. Diego e Porto, não sei se... Pela idade também. É, se medalha. E pela pressão também. Arthur Zanetti é um possível medalhista. Não sei se vai ser... Até para te interromper, porque ele tem muita dificuldade com pressão, o Diego, também. Com certeza. Todas as vezes que foi... Ele caiu, né? Literalmente, ele caiu. Todas as vezes que ele... Porque ele teve uma possibilidade boa de medalha, sim, né? Sim, sim. E de repente, agora, ultimamente, ele venceu. De novo, quando parece que não tinha mais nada, a pressão de... Surgiu de novo o Diego. Exatamente. Então, ele tem um probleminha com pressão. Isso é muito complicado, porque o Brasil falta um... Mesmo eles, sendo um dos grupos que mais tem investimento dentro da Confederação Brasileira, ainda sofre de ritmo de competição. Ainda sofre. Imagina, o Brasil... Para o Brasil conseguir competir com qualquer outro país da Europa, ele tem que se deslocar muitos quilômetros, né? E os países da Europa ali, eles pegam... Praticamente pegam o carro e já está competindo na Itália. Vai para a Alemanha, vai para a Espanha. Então, eles conseguem ter um ritmo de competição muito maior. Que isso faz uma grande diferença, né? Para o atleta. Então, você entrar numa competição onde todo mundo te conhece e você conhece todo mundo, é diferente de você entrar numa competição... É, quem que é esse cara? Ah, esse eu não conheço. É mais um aí que está competindo, né? Então, te dá uma outra entrada. Mas, Arthur Zanetti provavelmente vai ser o medalhista. Eu não sei se ele vai ser o campeão olímpico, né? Até porque tem um grego muito forte, vindo muito forte também nas argolas. E no feminino, assim, não tem nenhuma menina que está se destacando, que tem uma possível chance de medalha. A única que eu acredito que possa ter é a Flavinha Saraiva, né? Então, ela é a que está se despontando. Ganhou os Jogos Olímpicos da Vida. Que é a menorzinha, né? Que é a menorzinha, que é muito nova, né? Ela tem 17 anos, 16, 17 anos. Então, é uma que tem uma grande possibilidade. Já nesse ciclo. Então, imagina o próximo ciclo como ela vai vir, né? E, então, no feminino, eu acredito que a Flavinha Saraiva aqui é o que vai mais se destacar, né? Eu tenho mais uma pergunta para o Vida. Para a gente ter uma evolução ainda maior dentro da ginástica. Eu acho que ela já aconteceu, né? Em vários momentos. Já se buscou o técnico de fora, né? Que é uma característica normal, até porque a gente sabe que... Onde é o polo da ginástica mesmo. Além disso, o nosso perfil brasileiro, ele tem essa questão? Precisa disso um pouco também? Dentro do Brasil e pelo nosso tamanho, nosso território, é onde a gente deveria ter... É onde que deveria ter os maiores campeões, pela quantidade de pessoas que nós temos. Então, é a questão estrutural mesmo. E a variedade. Entra questão estrutural, entra investimento, entra cultura, entra... E quando eu digo cultura, não só a cultura esportiva. É a cultura realmente geral, né? É a nossa educação, é a nossa saúde, é a nossa política, é o nosso governo, né? É uma relação muito maior, é uma complexidade muito grande. Então, por isso que eu digo, né? E fico realmente muito feliz quando a Univates participa de um campeonato nacional, e tem esses resultados. Porque, sim, é assim, de falar assim, poxa, a gente está se dedicando muito aqui. A gente está fazendo algo que poucas pessoas conseguem fazer nesse Brasil. Então, assim, poxa, vejam que realmente nós temos qualidade. É um mérito maior do que a medalha, né? Exatamente. É um mérito do trabalho, do processo como um todo, né? Exatamente. E o Arthur Zanetti, ele conseguiu todo esse glamour dentro da Confederação Brasileira porque ele realmente conseguiu assim, do mesmo jeito. Era um cara que treinava, vamos dizer assim, no fundo de cantal e que numa Olimpíada conseguiu ser o primeiro medalhista da ginástica e ainda o campeão olímpico, né? É, o Arthur eu vejo uma coisa positiva nele porque ele está, claro, agora ele vai passar por um processo de pressão muito grande, né? Mas, apesar disso, ele venceu as Olimpíadas lá e continuou com bons resultados. Isso é realmente total mérito do técnico dele, o Marcos Goto, né? E que eu tive o grande prazer de treinar no mesmo ginásio com o Marcos Goto. Então, assim, é um cara que eu conheço, um cara que é extremamente profissional, um cara com muito conhecimento na ginástica e que realmente elevou a ginástica do Brasil masculino a um outro nível, né? Então, é um possível medalhista. O que eu... Pipe, deixa eu só te falar uma coisa. O programa já está indo para o banho. Eu preciso só perguntar... É bom que você vai, né? É, não, senão a gente vai ficar três horas aí. Eu sei que tu é fã. Na verdade, eu sabia que tu gostava de ginástica. Eu sabia que tu era... Não, eu gosto. Eu gosto, acompanho mesmo. Acompanho quando tem etapas da Copa do Mundo. Pode me perguntar o que tu quiser aí. Não tem problema nenhum. Não sigo, não. Vou pipocar pra ti. Não, quando a gente passar perto daquela pracinha do São Cristóvão, tem que passar longe daquelas argolas, assim, pra gente segurar aquele negócio lá, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Didi, o Minoru já está no compromisso. Vai ter que nos mandar esses vídeos, tá? Sim, pode deixar. Então, tá. Didi, a gente tem um jogo importante pela frente, que é sábado no Complexo Esportivo, 8 da noite, contra a equipe do Sobradinho. Campeonato Gaúcho, Série Ouro, e aí a gente tem o que o Felipe comentou lá no início, que é algo extremamente palpável. A gente consegue enxergar uma taça ali, a gente pode talvez tocar, a gente já está muito perto disso. A Liga Nacional, nesse ano, a gente sabe que é uma chance muito remota, a gente está lutando pra classificar. Existe porque está jogando, mas a gente sabe que isso é muito mais difícil do que buscar o gauchão, que também é difícil. Mas hoje, a LAF, pelo empenho, pela dedicação, como é que tu vê esse jogo do sábado e o que dá pra gente esperar desse grupo de vocês, mesmo passando por tudo isso, as dificuldades financeiras, estruturais, que a gente já relatou e conversou muito aqui no Traem Jogo, o que a gente espera de vocês pra sábado? A gente enfrenta um adversário que foi 2x1, o jogo a gente conseguiu ganhar em Sobradinho, então não é jogo fácil, e se tratando de gauchão, é aquela coisa que dá vontade da pegada, que a gente vai fazer de tudo pra ganhar e manter essa energia de buscar uma final de campeonato caúcho, que a gente não esconde, é um sonho, né? Porque, que nem vocês falaram, esses jogos que a LAF antes deixava escapar, como o Bento, a gente aprendeu e não tá facilitando mais, então tá no caminho certo, são campeonatos diferentes, e a gente tem bem claro que no gauchão, nosso caminho tá evoluindo, tá indo bem, pra gente poder chegar. Então, o sábado não vai ser diferente, vai ser um compromisso, e um bom adversário pra gente ir em casa, continuar nessa sequência do gauchão, e também, como é só sábado, a gente tá podendo ter essa semana de treinos, é importante tanto pro gauchão, quanto pra depois na Liga Nacional, porque a gente joga a nossa vida na outra semana, né? Tem que ganhar, não basta jogar bem em casa, a gente precisa de duas vitórias contra os adversários diretos, então esse jogo também do gauchão vai servir pra isso, pegar confiança, ganhar em casa, e depois vencer na sequência os jogos importantes da Liga Nacional. E eu não poderia terminar essa edição sem te perguntar o que que passa hoje na cabeça dos atletas da LAF, a gente tá encerrando já esse programa, infelizmente, a gente poderia ficar aqui horas falando de a LAF de ginástica, ainda mais agora, que eu soube que o Piper é tão aficionado pelas argolas e tal, mas, Didi, o que que passa hoje na cabeça dos atletas da LAF, da comissão técnica, da direção, o que que eles estão falando pra vocês quando tu mesmo comentou no início do programa, tá afunilando, e vocês perdem uma das referências do grupo, que mesmo estando fora de quadra, né, que já representou e atuou, e fez mais de 100 gols na carreira, e era um dos ícones da LAF, que era o Chico, hoje ele fora desse grupo, porque agora ele realmente saiu da LAF, por não ter mais condições físicas de estar jogando, em função de uma lesão, o que que eles estão passando pra vocês, e como é que o grupo tá suportando isso, e como é que a gente vai ver esse grupo da LAF agora, sem o Chico? É, primeiro, falando do Chico, né, além da lesão, também tem a questão da família dele, uma mulher grávida, então foi melhor pra ele, nesse momento, ele ter ido embora, e inevitavelmente ele vai fazer falta, porque até, quando eu tava em Cachoeirinha, antes de ir pra Sorocaba, o Chico, pra mim, era o... a LAF era o Chico, né, que eu lembrava de jogar ali contra o Galchão, fez gol na Fusca, mais de duas vezes, até, acho, e, então, ele era uma referência, sim, claro que o Christian tá suprindo muito bem o lugar ali de titular, tá jogando muito bem mesmo o Christian, mas, mesmo fora de quadra, né, o Chico era aquele cara que, ali, no jogo da juventude, que eu pude fazer o gol, ele chegou antes no vestiário e falou pra mim, ó, moleque, hoje tu vai fazer o gol, e eu até, depois não fui lá abraçar ele, ele ficou bravo comigo, mas era uma grande referência que a gente perde, e que, por um lado, vai ter que fortalecer o nosso grupo, porque não é só nem essa referência, né, pro próprio treinamento, a gente perde o nosso goleiro pra treinar, tem precisa de dois goleiros ali, e todas essas dificuldades vão sendo somadas, e eu sinto que o grupo tá conseguindo fazer isso, fortalecer nessa parte de afunilar, mas, mas vamos tentar realmente buscar força nessas perdas pra, pra dar uma vitória, uma vaga, que o Chico com certeza queria e vai tá torcendo pra gente. Valeu, Didi, obrigado pela participação, boa sorte pra vocês, que dê tudo certo, agora no final de semana, a gente vai tá lá conferindo, trazendo as imagens da próxima segunda aqui, valeu, obrigadão. Muito obrigado pelo convite, por ter participado, e também já estendendo a boa sorte nas Olimpíadas lá pra vocês, e que traga sorte pro Brasil, né, e parabéns pelo trabalho aqui no Nivari. Ah, obrigado. Valeu, Minoro, obrigado, cara, valeu pela presença, eu vou te agradecer mais uma vez, sempre nosso parceiro aqui, continua sempre vindo aqui participar do Tá Em Jogo, a gente também faz questão de estar divulgando tudo que a ginástica faz, pela instituição, pelo Vale do Itacoari, e por que não dizer, por estado e até mais, porque são medalhas importantes que fomentam a cultura da ginástica. Obrigado pela presença, velho. Tenho uma palavra só, muito obrigado, muito obrigado pra vocês, e muito obrigado, Anivates, que oportuniza tudo isso acontecer. Valeu, valeu, obrigado, Minoro, Pipinho, valeu, até a próxima segunda, se Deus quiser. Valeu, estaremos aqui, com certeza. Porque esse é uma maionese no meio do caminho. Vamos lá. Tá encerrada essa edição do Tá Em Jogo, a gente volta na próxima segunda-feira, que vem, se Deus quiser, a gente se encontra aqui na TV Anivates. Abraço, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.